O Rio da Rua A Cachorra Os cachorras tem uns dois anos Que mora aqui sozinho E viro esse boi O que é que está ganhando Ou do boi E ele está E ele está aqui Aí os caras com dor desvumados está casando Pera o porteiro Olha só, gente, então, isso aí é uma história muito interessante, esse cachorro, esse cachorro eles fizeram aqui, ó, tem aquela casinha ali que vocês estão vendo, vou dar um zoom lá nela. E a história desse cachorro, gente, é o seguinte, ó, aqui no lugar do nada, na entrada de uma fazenda, esse cachorro, ele fica aqui perto desse boi e ele mora aqui, é um caso muitíssimo interessante e eu resolvi gravar para mostrar para vocês, aqui, ó. Aqui, gente, ó, olha ali, ó, tá ele ali, ó. E tem quanto tempo que ele tá aqui, Carlos? É, tem uns dois anos que eu sempre passo aí, eu vejo ele ali. Ah, então olha só aqui para vocês verem, gente. Tá tudo focado aí, no lugar dele do Emílio, do boi nessa terra, um pilão de eu cavar. Aí ele cava aqui, ó, não vou chegar muito perto dele para não atrapalhar ele ali, mas ele tá ali, vocês estão vendo, depois vou gravar de outro ângulo. E ele mora aqui, já tem dois anos, né, Carlos? Eu corro atrás do motoqueiro, vai perto do carro, mas aí eu já acostumei, eu com o dia não faz nada, ele tá boa, não vem de nós, tá? E olha que incrível, que interessante. Eu já não tava ligando para correr atrás do carro, nem motoqueiro, né? E olha que interessante, tá aqui no nada, no meio das fazendas, e o Carlos falou e eu parei aqui para gravar, ó, vocês podem ver aqui que em volta tudo não tem casa, ó. Só lá embaixo, tem uma casa lá embaixo. E ele fica aqui com esse boi, gente, um boi que eles fizeram aqui, uma estátua de um boi. Ah, e esses buracos aí é tudo que ele faz, Carlos? Olha para vocês verem, gente, que interessante. Isso é para ver que ele não corre, né, ele tá querendo vigiar o boi, ó. Ele tá com amor nesse boi. Olha só, gente, que engraçado. Olha ali. Ele mora aqui e ele fica vigiando esse boi. Ele não sai daqui, né, Carlos? Ele... Que interessante, gente. Eu não sei porque ele fica aqui, ó, e esses buracos aqui é onde que ele fica deitado. Quando esquenta, ele faz esses buraquinhos aqui e ele fica nesse quadrado, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Dá para ver desse ângulo aqui. Olha só, aqui ainda tem alguns buracos onde que ele fica aqui, o mais duplo. É, mas sempre nessa pegada aqui. Olha lá, ó. Ele tá olhando agora. Ele não tá vendo que eu tô aqui, não. Gente, que incrível. Que incrível como é a natureza. Ele tá desconfiado, tá ali, bonitinho. E que engraçado. Ele tá aqui. Ele tem um boi, né, uma estátua de um boi e ele fica aqui vigiando esse boi. É a morada dele. Tem muita gente que já sabe sobre a respeito dele. Fizeram ali uma casinha, casinha lá do outro lado, para ele ficar aqui. Para você que tá chegando aí agora, seja muito bem-vindo ao canal Família Guedes. Somos um casal que moramos nos Estados Unidos, mas no momento estamos no Brasil. Agora nossos vídeos durante três meses vai ser aqui no Brasil. Então vamos mostrar esse lado. Nós estamos saindo agora ali da fazenda Guedes e estamos aqui filmando. Eu queria aproximar um pouquinho dele para vocês verem, mas eu não quero incomodá-lo. Mas eu vou tentar chegar ao mais máximo e depois eu vou dar um zoom para vocês não querem incomodar ele. Mas está aqui, ó. Tá vendo, gente? Olha ali, ó. Não sei se tá vendo. Ele tá cheirando, né? O cachorro atende pelo faro. Então é isso aí, gente. Um abraço. Esse vídeo é sobre o cachorro que viva, que cuida de uma estátua. Agora nós não vamos saber nunca porque não tem como nos entrevistá-lo e perguntar por que que ele faz isso. Então tá. Um grande abraço para vocês. Para você estar chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, espalha, compartilha. Quem quiser uma interessante história a respeito desse cachorro que vigia, mora aqui e cuida desse boi. Essa estátua. Ele tá ali, ó. Então tá. Isso aqui vai ser mais um vídeo aqui. Finalizando aqui com o doutor Carlos. Olha pra cá. Dá tchau aqui para o mundo inteiro que está te vendo agora. Tchau, mundão. Brasil. YouTube. Aí. Esse é o nosso amigo Carlos. Então falou, gente. Tchau, tchau. Olha o piquezinho aqui do Goiás. Abraço, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa nova pegada do canal Família Guedes. Até o próximo vídeo aqui no Brasil. Tchau, tchau.